Vamos ver outro aqui e vamos ver como você consegue enxergar agora esse aqui. Vamos ao registro número de número 4. Vamos lá. Olha, dá pra ver dois objetos, tá? Eu sabia que venia, eu sabia que venia. Están en combate por arriba, entón, tíganla, vengala. Están en combate, entón, tíganlo. Mira, ya tiro algo, vea, ya tiro algo, mira. Allá va bajando algo. Si, claro. Ah, vea, es que se vio a alguien ahí, lo están abierto. Vea como va a caer. Si, mira. Jason asustou. Que va a caer enxergar? Mira, que va a caer enxergar? Que va a caer enxergar? Si, vengala. Eso las tiran y eso es caer enxergar. Es que más, eso es una cosa... Ahí está buscando internet. Mira, ya trae. Mira, ya trae. Mira, ya trae. Ya apagou una y va. Ah, ya sonó. Vamos ao quinto registro. Y elumbra mucho. Sexto registro. No, pero mira que la otra se borró, había otra más este. Un celular bem piorzinho, né? Da para ver os postes de luz ali e o objeto ali em cima. E ele se diferencia porque ele pulsa, né? Sétimo registro. Este celular é um pouquinho pior. No, por favor, no cielo. ¡Mami! A gente consegue ver dois objetos. ¡Mami! Subi-la, anda mi mamá. Acala a mi mamá. No, por favor, ya trae. No, por favor. No, por favor, ya trae. No, por favor, ya trae. Mira, Dios mío. Mira, bendito Dios. Me mata, Aida. Ay, señor. No, por favor. Que no seasara, mi mamá te asusta. Acalma o papai, que ele está nervoso. Olha lá, está xingando os motoqueiros que não estão, falando que não são pessoas sãs. Olha isso, ai Deus, olha para o céu, olha o que está acontecendo, olha. Menina louca está passando, ela não se conforma que a menina não está nem aí para as luces. Ai Deus, bendito que era isso, olha. É. O papai está nervioso? Bajá-la, o papai está nervioso, anda, bajá-la. Eu não tenho minutos para chamar a eles. Não, pera, eu tenho um... Ai, outro, saiu outro. Saiu outro. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. E vamos continuar aqui para a gente falar. E aí, Eder? É interessante, né? Porque eu vi isso por vários anos e é o mesmo objeto, né? É, a mesma configuração ali que eles estão, né? E aí, parece que nesse último registro, agora a gente olhou, parece que teve um reflexo, né? Como se fosse um relâmpago atrás do objeto. Sim, sim. É como, normalmente, né? Onde tem esses objetos, que nem aquela imagem que você me mostrou lá de Uruguaiana, das nuvens, né? Quando estão... Para mim é o seguinte, cara, esses objetos anômalos aí, eles têm uma ligação direta com a água e com a energia elétrica, cara. De alguma forma. E até com fogo, né? Com fogo também, eles estão ligados, né? Mas nessas configurações aí, no caso dessa senhora, ela estava nervosa, estava tentando acalmar o pai dela ali e não se conformava com as pessoas que estavam passando ali no local sem se atentar para o que estava acontecendo, né? Um negócio ali estourando no céu ali e ninguém aí, né? Materializando e formando novas sondas, né? Não, fala de novo que cortou. Ele parece que o objeto está se materializando e formando novas sondas, né? Sim. Parece uma fábrica, vou dizer assim, uma fábrica de sondas, né? Parece que ele está produzindo sondas, né? Música 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 Música